FLYCE! Ei! Espera aí! Ensinar dentes afiados é mais difícil do que eu pensei. Ah! Como é difícil fazer amigos! A Montanha Branca, os dentes afiados não vão me seguir até lá. Eu sei que não. Ah! Ele nunca vai nos achar debaixo das árvores. Ah! Boa ideia, cabeça de ovo! Petrúcio viu uma coisa! Não posso esperar! Não! Sigam, Petrúcio! Boa ideia, Petrúcio! Vamos lá! Como assim boa ideia, Little Foots? Isso aqui parece assustador! E estreito! Exatamente! É estreito demais para o garra vermelho. Pentus, parem de nos atrasar! Uh! Foi por pouco. Estamos salvos. Por enquanto. Pronto. Ah! Esse por enquanto pode terminar antes que imaginamos. Não por enquanto pode eliminar os arm Frameiro globule... Esatto! Encontre em suporte para asumbra. Valeu! Fortaleza com tr ηmco. Aortsizontos. Finalizará, Gatebatos! A ע Acho que eles não conseguem nos ver aqui Mas eles são ótimos varejadores Ficaremos bem enquanto ficarmos juntos Tá bom, juntos Pra que eles nos devorem juntos? Onde será que eles estão agora? Eu vou ver Cuidado Derrame-se! Pessoal, cadê vocês? Ah não, de novo! Vamos sair daqui Estamos voltando por onde viemos Mas o que está atrás de nós é pior Vámonos! Vámonos! Aqui, aquelas raízes e galhos O carro vermelho não tem como passar Littlefoot! Littlefoot! Fiquei muito preocupado com você Sabia disso? Ah, me desculpe Mas quando eu vi os Chris derrubando aquelas árvores Eu tive uma ideia Isso não é um bom motivo pra ser devorado Podemos usar as árvores para salvar o dentuço e a pata saura Isso ainda não é um bom motivo pra ser devorado Não! 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 Garra vermelha! Rápido! Ah! 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 Garra vermelha perto! Isso foi de perto! Tente perto! Ah! 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 Foram embora Eu pensei que o Tud e o Garra Vermelha fossem nos pegar Eu também Pai! Até as minhas pegadas são repetidas Mas a saura! Não! Petrússio, Saura, me ajudem! Petrússio, quer brincar? Petrússio, Saura, me ajudem! O que foi que disse? Ah, entendi. Não adianta. Vocês podem me deixar aqui. Não podemos. Estou atrasando vocês. E, francamente, acho que não posso dar mais nenhum passo. Posso estar enganado? O que está acontecendo? Ah! Saura, rápido! Vamos correr! Estou correndo, anda vendo? O que estou fazendo? Eu devia estar protegendo os jovens e não correndo com medo. Ah... Essa deve ter doído Agora você, sai logo desse buraco, vai? Qual o problema? Você ficou entalado? Não faz ideia quanto eu sinto em ouvir isso Vem logo, filha, 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 filha Vem logo, filha, filha, filha Vem logo! Vem logo, filha, filha, filha Vem logo, filha Puxa E cheira como morto também Vamos lá, você consegue fazer Qual é o problema? É só um dente de um dente afiado morto Podia ser apenas um monte de lixo Um grande monte de lixo fedido Com grandes dentes afiados dentro Eu acho que vou precisar de um pedaço de madeira Para conseguir abrir a boca dele É Puxa É melhor eu pegar um só E dar o fora daqui Eu não sei quanto tempo esse pedaço de madeira aguenta Eu consigo fazer isso Está muito bem preso Eu consigo fazer isso Puxa Ainda bem que tem uma brisa aqui Espera um pouco Espera Eu estou dentro de um sauro morto E por que haveria uma brisa? A não ser que ele esteja respirando Mas se ele está respirando Então isto quer dizer Que ele está vivo 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 Puxa, será que eu perdi? Socorro! Eu não quero ser mais um dinossauro solitário! Socorro! Ai! Doc! Vovô? Puxa, little foot! Vocês, vocês vieram me ajudar? Não fazemos sempre isso? Claro que sempre fazem! Só espero que o vovô esteja bem! Peguei! Ei, peraí, vovô! Socorro! Ele está indo muito bem! Até agora! Vovô! Min, não olhar! Tenho que ajudar o vovô! Doc! Ah, você tem o hábito de aparecer na hora certa. Eu acho que é uma questão de sorte. Ainda bem que os dentes afiados não são muito inteligentes. E aí, vovô! Veio! E aí, vovô! Viva! E aí, vovô! Eles nos viram, não temos tempo de fugir. Little Food, você e seus amigos peçam ajuda. Três chifres e eu providenciaremos para que fujam. É, podemos segurar os dentes afiados. Pelo menos por enquanto. Agora vão! Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Conseguir ajuda a tempo. Temos que ajudar. Tem razão. Eles não podem lutar contra os três sozinhos. O que podemos fazer? Somos tão pequenos. Petrúcio, rápido. Voe para o topo das árvores. Derrube o máximo de árvores doces que você puder. Se os dentes afiados não gostam do cheiro da árvore doce, então eles vão passar muito mal. Como brincamos de jogue a semente? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Boa ideia, pequeninos. Eles não aguentam o cheiro da árvore doce. Pronto, pode mandar ver. Isso é muito divertido. Joga uma pra mim. Joga uma pra mim. Joga uma pra mim. Joga uma pra mim. Quem colocou essas pedras aqui? Joga uma pra mim. Joga uma pra mim. Joga uma pra mim. Fiquem longe da minha filha. Eu disse, fiquem longe. Eu disse que parecia um honro de três chifres. Vamos, pessoal, vamos nos livrar deles para sempre. Eu disse que ela estava muito perto. Será que é a mãe dos ovos? É a mesma mãe. Vão, vão. Corro para as árvores. Vou? Vão, vai. Vão. Eu disse, vão. Pelo menos ele a distraiu. Agora é a minha chance. Não, sai daqui! Não! Sai pra lá! Sai daqui! Calma aí, Whip! Whip, use isso! Obrigado. Bom, eu que agradeço. Bom, eu que agradeço. Bom, eu que agradeço. Tchumpe! Se prepara pra puxar! Agora! Tchumpe! 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 Ahaaaah! Oh, que tem boa minha! Oh, obrigada, Pitre! Toma isso, seu dente afiado malfado! Tô indo, pessoal! Spike! Agora, Spike! Conseguimos, Spike! Derrubamos esse dente afiado! Mais um! Spike! Não fica aí, Spike! Corre! Doc! Deixe o meu irmãozinho em paz! Um dos filhotes! Daqui! Por aqui! Vamos! Daqui! Daqui! Tô indo, tá! E é assim... Daqui! Tá! ã! Ah! Fica longe dos nossos filhotes! Olha só os adultos! Pegue ele, pai! Littlefoot, vá com seus amigos para um lugar seguro! Por aqui, crianças! Sigam-me! Vovô! Anda, vamos! Vovô! 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 Eles não podem passar! Vovô! Estão indo atrás das crianças! Vovô! Fiquem juntos! Vamos buscar ajuda! Vovô! 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 Tem alguma coisa muito ruim acontecendo Parem aí, bebezões Eu peguei Olha Essa não, olha, é o meu pai Vovô Crianças, subam naquelas pedras, lá é mais seguro Mas e os adultos? Saiam daqui, eu cuido do resto Vamos Olha lá o seu pai arriscando o pescoço Que bobo Ele não é não Pai Vocês não me pegam Filho Os adultos estão bem Ah, eu vou dar o fora Bem feito, Prudente é fiado Ele é mais moleque do que você Aí, morde a língua Venham Vamos jogar mais pedras Vocês piraram? Antes de mexerem isso, os dentes afiados vão palitar os dentes com nossos ossos Nós temos que tentar Saiam da frente, bebezões Ah, isso não vai dar certo Hipp, volta Esquece ele, Littlefoot Ele é nojento Ah, você tá me xingando, é? Vocês dois, comecem a ajudar Tá legal Todo mundo junto Vamos pegar eles Deixem nossos filhotes em paz Nós temos que parar com essa luta Vamos acabar com esses dentes afiados de uma vez por todas Olha, água Nós soltamos a água Coram! Eu acho que já devia ter encontrado alguns dentes afiados Ah, bom Eu vou achar os dentes afiados amanhã Ah Depois de uma boa noite de sono Desculpem Não sabia que morava alguém aqui Mas Talvez possamos ser amigos Certo Vocês falam dente afiados Ah 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 Essa foi por pouco Ah, 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 ah Ah, 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 ah